O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, o que temos até aqui além de um rosto cheio de cabelo despenteado? Basicamente um rosto cheio de cabelo despenteado, ou seja, eu estou em uma fase aqui, vou dar um sólido para vocês entenderem, uma fase anterior ao processo que eu acabei de exibir, onde eu recoloquei um pouquinho mais para fora, uma linha mais para fora os eyelashes, e recoloquei também uma linha maior aqui, alguns vérticos a mais, um vértico a mais aqui, para que eu possa ter uma cobertura maior, e ainda não penteei. Bom, o que falta fazer? Falta fazer agora uma coisa que trava a máquina, normalmente trava a máquina porque é pesada, que é o seguinte, é o cabelo. Nós vamos começar a falar sobre o cabelo da nossa Myos. O que a gente precisa fazer? Bom, basicamente é o seguinte, nós temos um agravante aqui que eu também tenho que mostrar, que é o seguinte, desta vez, o que tem de diferente nessa Myos, na Myos anterior que eu estava fazendo? Esta aqui, ela está ligada, puff, e portanto ela pula fora, em Edit Mode. Tudo aqui pula fora do rosto, ok? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, muito provavelmente, nós vamos ter que levar esses arranjos para outras cabeças, não sei, ainda não sei. Vamos tentar falar um pouco agora sobre Rare. Vamos lá. O Rare, basicamente, ele tem o mesmo, é o mesmo processo, não é de Mode aqui, ela sai voando, ok? É o mesmo processo do resto. Vou dar um Look Dev aqui, porque eu quero ver. Na medida do possível, eu queria ver esse desenho aqui. Bom, algumas coisas que não são muito boas. Primeiro, eu preciso dar transparência para, caso eu queira pegar um grupo de poligons aqui, eu possa pegá-lo sem... Lembrando que eu preciso pegar o outro lado. Então, o jeito é eu deixar este botão de transparência ativado, ok? Uma das coisas que a gente deve considerar é o cabelo da Miles mesmo. Veja, o cabelo da Miles é composto por dois cabelos. Um bem ralinho aqui, colado ao couro cabeludo, e um tufo, ok? É muito semelhante ao da Trissi. E a gente tem que tentar fazer alguma coisa no mesmo nível, ok? Uma coisa que eu já devo ter dito a vocês, mas eu vou repetir. Eu estou seguindo o excelente Creating Realistic Hair, eyebrows and lash using Blender Particle System. Agora, o nosso amigo aqui, ele gasta um bom tempo do vídeo em Timelapse, porque ele não usa uma ferramenta muito simples aqui, que é mudar isso aqui para um Select Lasse, por exemplo. Vejam aqui, eu vou selecionar o que eu quero. Vou fazer um desenho meio ruim aqui. Basicamente, eu quero esta seleção aqui. Está feita em segundos, ok? É isto. Basicamente é isto. Provavelmente, eu vou selecionar novamente. Isto aqui é para a gente conseguir o cabelo baixinho. E aqui na frente, eu vou fazer uma outra seleção para o cabelo mais, o cabelo maior, ok? Então, o que nós temos que fazer? De novo, estamos em Vertex Groups. Vertex Groups. E nós vamos dar um mais, ok? Este mais, eu vou chamá-lo... Agora eu estou tentando ser mais... Veja, se eu dou um espaço maior... Acho que está mal configurado isto aqui. Aqui, em vez de você dar um... You have one. Você precisa dar um pouco mais de espaçamento aqui para você ativar. Aliás, aos poucos a gente vai entendendo o que faz. Então, eu vou dar um Assign nesse Hair aqui. Eu quero esta... Este... Esta seleção aqui com uma seleção para fazer cabelo. Vejam, há uma grande chance de começar a travar tudo, ok? Então, é melhor a gente ir salvando. Muito bem. Agora, eu também posso tirar esta transparência aqui, que já não me interessa mais, ok? E eu posso ir ao Particle System de novo, criar um outro Particle. Esse Particle System 3 vai ser o Hair. Isso aí, mano. Começou. Quem falou que eu queria alguma coisa... Vejam só. Isto aqui é uma bagunça. Deu um Solidify aqui e travou a máquina. Bom, eu, como vocês veem, eu vou tentar ao máximo ser razoável nas coisas aqui. Vejam, isto aqui é uma série de pequenos erros que você vai cometendo. Que chega uma hora que... Ele acabou dando algum tipo de coisa ali, algum tipo de comando para o... E tudo que eu queria fazer aqui era só chamar isto aqui de Hair. Eu não tenho mais... Hair 1, ok? Ele é um Hair. Aqui, muito provavelmente, estes 1000 aqui, eles podem... Vamos colocar 500, porque eu não estou muito afim de travar a máquina logo de cara. Vamos colocar 1 aqui, que é alto, é bem alto, ok? E aqui nós vamos render a patch. Isto aqui é de novo, é Hair. Nem sei se eu estou no momento certo fazendo isto. Radius root é 0.15 ou 0.15, não vou lembrar direito. Aqui é que é o importante. No Density é Hair 1. No Length é Hair 1. E aqui, isto deve garantir que no Object Mode eu tenha... Ahá! Eu tenho isto aqui que é comum. Vejam que eu tenho agora os Eyelashes, os Eyelashes, os Eyebrows. E agora eu tenho também o cabelo. Este cabelo, Hair Lander 1 aqui, vou dar 1.15 de novo. Eu quero bem pouco cabelo, menos que isso. 1.0.15. Aqui. Não mais que isso para cabelo, ok? Só que agora, isto aqui é um troço um pouco diferente. Quando eu der um render aqui, provavelmente vai aparecer cabelo. Como aparecer? Ok? Muito provavelmente, está faltando eu dizer para este cabelo aqui, Object Mode, Edit Mode, eu vou entrar em Edit Mode. Vejam, está nesta região aqui, Animation, não, Shading. Eu nem precisaria, mas eu preciso dizer que este Hair aqui faz parte daquele Vertex ali, ok? Também, como é que a gente faz isso? Object Mode, Edit Mode. Ok? Hair, eu vou um Assign neste Assign. Vamos ver o que tem de acontecer. Object Mode, Model, vou voltar no Model, Object Mode aqui. Isto aqui é muito, apesar do, sinceramente, apesar do nosso amigo ser tão, eu ainda não consegui dizer que este troço aqui tem. Talvez eu esteja com problemas em encontrá-lo. Onde está você, meu amigo, Hair? Isto aqui faz parte do Particle System. Render Aspects, Hair Dynamic, Material Hair. Deveria estar certo aqui. Isto aqui deveria aparecer como o Brown. Talvez não apareça como o Brown, porque não está renderizado. Caste, tá? Na hora é um problema. Bom, vejam. Isto aqui não é o maior problema que eu vou enfrentar. O maior problema que eu vou enfrentar é quando eu chegar aqui no Children. Onde estão? Field Wave, Gravity, a gente nunca lembra de Native Children. Esse Children, vejam só, se eu der um Interpolated aqui, e Display Dash, o cabelo vai aumentar. Em compensação vai pesar. Ok? Bom, se a gente conseguiu chegar até aqui, já é uma benção. Eu posso até, talvez eu faça o seguinte, render a mão, vou dar um cinco aqui, diminuir um pouco. Eu não quero tanto cabelo. Realmente, vai dar problema de peso. Ok? Mas, eu acho que está bom. Bom, por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.